Tocando essa música, ajeitando minha mudança, olha de caixa. Peguei um exagero, né? Mas o que sobrar vou botar em uma parte limpa, em algum lixo no centro daqui de Itapejara pra pessoal que catou papelão pegar, né? A mulher daqui de casa também vai precisar. Eu peguei demais, eu sei que talvez eu pensei só em mim, podia ter deixado mais caixas, né? Eu tenho muita roupa e eu teimoso, vou querer levar tudo que eu tenho. Aqui praticamente só roupa e perfumaria, coisas que eu nem usei, mas enfim. É, quero te levar tudo, porque depois se eu vier pra casa, no fim de semana eu trago só o suficiente. Amém. 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 Amém.